Fala galera, tudo bem? Me chamo Henrique, pra você que não me conhece. Agora com essa nova roupagem dessas entradas aí com a minha cara, que eu nunca postei e tal, e ainda tô pegando e dando um jeito, né? Tanto que no último vídeo a galera perguntou se eu tinha voz de mais velho, enfim, então eu tenho 19 anos. Enfim, hoje eu vou ensinar pra você essa saia longa, que pediram aí muito. Essa saia, quando eu quis fazer, eu falei assim, eu quero fazer uma peça longa com esse fio, pra eu ver como vai ser o rendimento dele nessa técnica do crochê peruano. Porque convenhamos, o prisma fica legal no tricô. Então eu queria poder experimentar no crochê peruano pra ver como seria a resposta aí da técnica e super aproveito. Eu queria poder dar uma dica rapidinha pra vocês. Aqui eu utilizei três novidas pro tamanho P. Vai variar entre 3 a 4 aí pro tamanho G, porque eu quis fazer uma saia bem longa, né? Eu fiz ela bem grande. E eu fiz ela com uma pala também bem grande. Então assim, você consegue ter aí uma liberdade de brincar com comprimento, e aí a criatividade você deixa fluir aí apenas tendo o vídeo como base, entendeu? Só queria dar uma dica. O fio prisma tem um sistema puxa fácil, que ele tem um fiozinho que vem de dentro. Quando você tirar esse fio de dentro, pra poder trabalhar a peça inteira, e você acabar com o fio e precisar de um outro novelo, em vez de se puxar de dentro pra fora de novo, você puxa de fora pra dentro. Por quê? Porque o degradê fica completo, entendeu? E você não tem problema nenhum de corte de degradê na peça. Principalmente tratando-se de peças grandes, tá bom? A gente vai precisar de duas medidas, que é quadril e comprimento. Então, comprimento, já sabe que vocês podem brincar com comprimento aí, o que quiserem. Seja da cliente, pra você, pra presentear, enfim. Tá bom? Não esquece que aqui embaixo, o primeiro link é do meu blog, lá você confere todas as informações sobre tabela de medidas, caso você queira fazer uma peça piloto pra vender. E lá também consta a lista do material completo, com todos os detalhes. E é isso, espero que vocês gostem. Lembrando que o vídeo desse ponto também tem aqui embaixo no canal, vou deixar que foi a videoaula passada, tá? Então é isso, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe a videoaula. Boa aula! Bom pessoal, vou reforçar aqui pra vocês, que eu vou utilizar o fio Prisma. E lembrando sempre que lá no blog que você encontra as informações completas referente ao produto. Isso aqui eu vou usar o fio Prisma, tá? E agulha pra crochê, número 2 milímetros, certo? E agulha pra tricô, número 20 milímetros. Eu só gostaria de reforçar que a saia começa daqui por cima, certo? Ela é uma saia inteira, só que ela vai ter um truquezinho, é só na primeira carreira. Depois, daqui em diante, ela segue reta. Lembrando que a saia não é reta, ela é vazia. Porém, vai ser com essa dica que vai ter aqui, que você vai conseguir o resultado dessa saia, nesse sentido, pra que ela fique vazia, ok? Bom, eu vou fazer aqui uma amostra, super fácil, rápido, tenho certeza que vocês vão pegar aí numa facilidade. Essa peça ficou ótima, mas é super fácil. Vamos lá, vamos iniciar com correntinhas múltiplas de 6, 3, 4, 5, 6, até você atingir a medida do quadril, certo? Tira a medida do quadril justa, gente, por favor, não dê acréscimo. O nosso crochê cede, então ele já vai dar a folga de vestibilidade. Então, assim, a saia não precisa ser muito justa, ou melhor, ela não pode ser muito justa e nem muito larga. Então, assim, você faz a medida justa do seu quadril, entendeu? Não aperta, né? Não aperta e nem... Tipo assim, ah, eu quero a saia, mas frouxa, não faça isso. Faça na medida justa, ok? E você vai fazendo assim, ó, de 6 em 6, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até dar a medida do quadril, certo? Vai falando de 6 em 6, de 6 em 6, e depois que você vê que tá a medida certinha, é só fechar esse círculo com ponto baixíssimo, ok? Bom, fechei aqui, e agora é simples, ó, uma correntinha, 2 e 3 pra subir. E agora eu vou fazer aqui, ó, uma carreira de pontos altos. Tá vendo? É ponto sobre cada correntinha que você fez, múltipla de 6 na medida do quadril. Certo? Vamos aqui seguir, ó, um ponto alto em cada correntinha da base da peça, ok? Então, ó, aqui já finalizei a carreira e venho aqui na terceira correntinha e fecho com ponto baixíssimo, certo? Subo uma correntinha e um ponto baixo aqui, ó, no mesmo ponto. E vou seguir fazendo, ó, um ponto baixo em cada ponto alto que eu fiz na carreira anterior, certo? E eu vou seguir aqui, ó, ponto sobre ponto, ó, onde tem ponto alto, coloco um ponto baixo. Eu vou mostrar aqui pra vocês aqui na peça, ó, eu fui fazendo aqui, ó, inclusive tá até a costura aqui do forro da saia aqui que eu fiz, ó. E lembrando que eu vou ensinar forro pra saia e mais pra frente. Confesso que no momento não tenho planos, mas deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, eu fiz daqui pra cá, foram 15 centímetros. Uma carreira de ponto alto, uma de ponto baixo, uma de ponto alto, uma de ponto baixo. E segui assim, ó, por 15 centímetros. A pala já ficou bem grande, já ficou bem do jeito que eu queria. Confesso que eu gostaria de ter feito 20 centímetros. Mas aí quando eu fiz 15 eu já vi que já era o bastante já pro que eu precisava, ok? Então daqui pra cá eu fiz 15 centímetros, logicamente, você tem o vídeo como base, você pode fazer o que você quiser, referente ao tamanho dessa pala da saia, ok? Então eu vou só fazer essa carreirinha que eu mostrei aqui pra vocês, porque até então agora são só repetições. Então vamos passar agora pro ponto peruano, ok? Bom pessoal, eu já terminei aqui a carreira de ponto baixo, aí digamos que eu tenha dado conta agora dos 15 centímetros da pala. Agora é super simples, eu vou sempre acabar na carreira de ponto baixo quando atingir os 15 centímetros. E agora é simples, ó, sobe uma correntinha, alonga e joga pra dentro da agulha de tricô. E vou seguindo aqui, ó, puxando uma laçada por ponto. Lembrando que tem um vídeo só com esse ponto dessa saia, que tá aqui no canal, é só você ver aqui embaixo, que é o manual de pontos 3, certo? Que aí você pode conferir, caso você tenha alguma dúvida aqui por ser um vídeo até mais dinâmico, pra que você realmente consiga entender a modelagem, poder brincar aí com os fios, seja qual for ele, que o importante no caso é a modelagem. É só você conferir lá no vídeo, que aí você consegue ter um pouquinho mais de detalhes do ponto e tal, ok? Então eu vou seguir aqui, ó, puxando uma laçada por ponto, ok? Inclusive eu vou trazer pra vocês uma dica aqui agora, ok? Aqui, ó, muitas pessoas têm dúvida e é uma coisa tão boba e super fácil, que não sabem trabalhar de forma circular porque a agulha é reta e o trabalho é circular. Gente, é super simples. Fiz aqui a metade da peça, ou o máximo que ela conseguir entrar aqui, tirou, coloca nas últimas duas laçadas e continua puxando. Aqui, ó, tá vendo? Moleza, agora por favor, que não tenham mais desculpas, ó, pra fazer o crochê circular. Aqui é só continuar, gente, olha isso. Ok? Então eu vou continuar aqui puxando as minhas laçadas e já volto pra dar continuidade. Ok? Bom, pessoal, agora eu gostaria antes de puxar aqui as laçadas, só lembrar uma coisa pra vocês. Lá no meu vídeo de manual de pontos, esse ponto aqui da saia, ele é pego de quatro em quatro laçadas, tanto que eu disse que ele é múltiplo de quatro. Porém, lembra que eu falei aqui no começo do vídeo que as correntinhas são múltiplas de seis? Por quê? São grupos de três. Entendeu? Por quê? Porque vai ser essa carreira aqui, essa primeira, ela é a primordial pra que a sua saia fique com o caimento certo e com a vestibilidade boa, né? Porque se você fizer uma saia longa e reta, muitas das vezes ela não fica muito boa pra ser utilizada, né? Pra andar, pra subir num ônibus, uma escada, então assim, ela é evazê por causa dessa primeira carreira de ponto peru. Vai ser assim, ó. Três laçadas, venho aqui, ó, trago pra dentro, faço uma correntinha e um ponto baixo. Certo? Aí vem, ó. Um, dois, três, quatro, cinco e venho aqui na próxima e pego um grupo já de três laçadas e já faço um ponto baixo. E eu vou seguindo assim, ó, a volta toda. Cinco correntes, pego aqui, ó, três laçadas e faço um ponto baixo. E vou seguir assim por todos os grupos. Tanto que você vai perceber que ele vai até dar uma aberturazinha. Porque é exatamente a necessidade de dar essa abertura pra que a sua saia fique no jeito certo pra você conseguir ter um bom resultado. Ok? Aqui, ó, já adiantei todinho. Tanto que você vai sim ver que a saia vai dar uma abertura. Porque olha aqui, ó, é exatamente essa parte que tá vendo. Tá saindo três laçadinhas e daqui em diante tem quatro. Então, é só esse grupo que vai ser assim. De pegando de três em três porque daqui em diante vai ser de quatro em quatro até o comprimento desejado. Ok? Então vamos lá agora passar pra nossa segunda carreira. Aí agora, ó, fechei com ponto baixíssimo aqui no ponto baixo que eu iniciei. Certo? Aqui. E eu vou vir aqui e vou caminhar, ó, com uma correntinha com um ponto baixíssimo. Vou caminhar a segunda correntinha com mais um ponto baixíssimo. Certo? E agora eu vou, ó, subir uma correntinha e um ponto baixo. Aí vem, ó, um, dois, três, quatro, cinco. E um ponto baixo na próxima. Aí, um, dois, três, quatro, cinco. E um ponto baixo na próxima. E sigo assim, ó, cinco correntinhas e um ponto baixo entre um e outro pela segunda carreira. Certo? Aqui, ó, já estou finalizando aqui a carreira. Vou fechar aqui com um ponto baixíssimo no ponto baixo que eu iniciei. e finalizei aqui já a segunda carreira de arcos. Agora é simples, ó. Eu vou fazer aqui, ó, um ponto baixíssimo. Vou subir três correntes. E agora eu vou fazer o quê, ó? Mais três pontos altos aqui dentro dessa redinha que eu fiz aqui da carreira anterior. Que vão totalizar quatro contando com as três correntinhas que eu subi. Laço a agulha. Vamos pro próximo. Quatro pontos altos no próximo. Laço a agulha. Quatro pontos altos no próximo. E eu vou seguir assim a carreira toda. Sendo que o ponto aqui, né, esse conjunto de quatro carreiras é a carreira do peruano, a primeira carreira de arcos, a segunda carreira de arcos. E a última é de pontos altos. Isso aqui já é o ponto daqui em diante agora e vai se repetir. Mas aí agora vai ter o detalhezinho agora pra dar continuidade até o comprimento desejado. Ok? Bom, então vamos lá, ó. Finalizei toda a carreira e vou fechar aqui com ponto baixíssimo na terceira correntinha que eu iniciei o ponto alto. Já fazendo uma correntinha, alongando e pondo na agulha de tricô novamente. E vou seguir agora em cada ponto puxando uma laçada por ponto. Certo? E eu sigo assim, ó, por toda a carreira. Lembrando sempre do detalhe que eu falei a respeito do... de quando você preencher a metade é só você retirar a agulha e coloca os dois últimos pontos e continua colocando. Lembrando que alguém pode perguntar assim, mas por que os últimos dois pontos? Porque pode ser que sem querer você acabe puxando e fique uma laçada menor. Entendeu? Pra você não ter esse risco que eu já tive. Então eu tô falando por dispensa própria. Então é isso. Eu vou puxar aqui todas as laçadas. Aqui, ó. Depois que eu fiz aqui a carreira de três, ó, eu vou passar agora pra quatro. E vou continuar a mesma coisa. Só que agora puxando de quatro em quatro laçadas fazendo um ponto baixo, cinco correntes e um ponto baixo. Aí, o que acontece? segue assim por tudo. Tá vendo aqui, ó. Segui fazendo quatro, quatro, sem aumento nenhum. O aumento foi lá em cima. Entendeu? E eu sigo até o final da carreira. Eu vou adiantar já para o acabamento daqui e o acabamento do cós. Ok? Até porque a saia é super fácil. Vocês estão vendo que ótimo de fazer. E eu vou passar agora para o acabamento aqui da parte de baixo e a gente agora já consegue finalizar bem mais rápido a nossa aula. Bom, pessoal. Então, vamos lá. Eu adiantei aqui. Digamos que agora eu tenha seguido por todas as carreiras da mesma maneira que eu já ensinei. Caso você tenha dúvida com o ponto, lembrando que aqui embaixo tem o manual de pontos três que foi o que eu utilizei nessa saia. Aí agora faz de conta que eu segui o comprimento todo e cheguei no final e vou fazer o acabamento. Eu vou terminar assim, ó. Com as laçadas do peruano e a primeira carreira de ponto rede, né? Ponto de arcos, enfim. Aí eu venho aqui agora e vou caminhar com ponto baixíssimo. Dois. Aí subo uma corrente e um ponto baixo. Eu vou laçar a minha agulha e na próxima eu venho fazendo o quê? Eu vou colocar nove pontos altos, ó. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. E nove. E venho aqui no próximo, ó. E um ponto baixo. Laço a minha agulha de novo. Venho para o próximo já com ponto alto e trabalho novamente nove pontos altos para fazer a última carreira e já arrematar já com a saia pronta. Aqui, ó. Três. Cinco. Seis. Sete. Oito. E nove, ó. Três. Seis. Nove. E no próximo um ponto baixo. E você vai fazendo isso aqui, ó. Por toda a carreira arremata e vamos passar agora para o acabamento do cós. Bom, aqui, ó. Já fiz aqui a parte de baixo. Vamos agora para a parte de cima para a gente poder fazer aqui agora a base do cós. E vai ser simples, ó. Coloquei o ponto na agulha e do outro lado da correntinha que eu iniciei a carreira de ponto alto da base eu vou seguir fazendo aqui, ó. Um ponto baixo em cada correntinha. essa aqui vai ser a primeira carreira do acabamento do cós. Certo? Uma carreira de ponto baixo e fecho aqui a carreira para fazer a última agora para servir de base para colocar o cadarço. Bom, aqui, ó. Fiz a carreira de ponto baixo e agora é super simples. Inclusive, é uma das que eu mais uso ou só essa, né? Aqui, ó. Fiz um ponto baixo no mesmo ponto subi três correntinhas e vim aqui, ó. Eu vou fazer um ponto alto dentro do ponto baixo que eu fiz, ó. Conto um, dois, três e no quarto um ponto baixo. De novo. Três correntes um ponto alto no ponto baixo que eu acabei de fazer pulo um, dois, três e no quarto um ponto baixo. Inclusive, eu uso muito esse acabamento que eu gosto porque fica legal dar uma boa segurança na peça e o acabamento fica bem maneiro. Então, aqui, ó. Um ponto alto no ponto baixo pula um, dois, três e no quarto um ponto baixo. E você, ó, vai ter esse resultado de coisa, ó. Eu fiz aqui o tombadinho e fiz um cordão torcido, né? Até coloquei aqui duas ponteiras mas é super a gosto e esse cordão torcido tá aqui embaixo que é o vídeo da Prendendo Crochê que ensina a fazer o cordão torcido. E é isso, ó. Transpassei. Ok? Tá tudo certo. Então, é isso. É engraçado que essa é grande não dá nem pra mostrar aqui. Vou tentar abrir o máximo aqui pra vocês conseguirem ver o máximo da peça. Ela ficou assim super ao meu gosto eu de verdade eu até falei no começo do vídeo que eu queria fazer uma peça onde eu pudesse ver como ficaria o efeito do prisma e reforçando é claro você pode utilizar qualquer produto qualquer fio de espessura média aí, Anne, Charme, Cleia, Cleia 5 tem, enfim vários lançamentos aí como o Glamour o Estilo tem vários produtos aí que você pode brincar aí de fazer crochê e pode fazer colorido, né? Você pode fazer tipo assim a cada dois grupos você troca a cor também é legal você pode aproveitar até sobra de fios enfim, deixa a criatividade fluir então é isso espero que vocês tenham gostado não esquece de se inscrever aqui no canal e ativa as notificações que o YouTube tá brabo pra notificar então você já ativa ali e sempre participa aqui que aí o YouTube vai entender que você considera o meu conteúdo relevante pra você então ele vai sempre te atualizando das novidades ok? Me segue lá no Instagram lá é onde a gente mais se fala que é arroba Henrique Crochê lá você pode tirar até as dúvidas melhor porque lá tem a plataforma de você poder mandar uma foto ok? então é isso espero vocês agora na próxima aula valeu e aí Obrigado.